Estão em Sintra para a 5ª edição do World Press Cartoon. São os 5 membros do júri que escolhe os melhores trabalhos produzidos e publicados em jornais ou revistas de todo o mundo durante 2008. António, cartunista do Expresso, volta a presidir ao júri e considera que os desenhos enviados são cada vez melhores. Cada vez mais temos resposta, perdemos o outro tipo de resposta. Todos os desenhadores que têm os seus méritos, mas que concorrem em ano de setembro, este facto é para os profissionais, mas a gente trabalha na imprensa e cada vez temos mais essa resposta. Portanto, não crescemos em relação ao ano anterior, mas acho que melhorámos a qualidade da participação. O júri conta este ano com o cartunista político norte-americano Steve Brodner, que aproveita para deixar alguns conselhos aos jovens que pensam seguir a profissão. É um campo difícil, há muita competição, as notícias estão diminuindo, as revistas estão diminuindo, mas a web está expandindo, aprendem o flash, aprendem como trabalhar com as redes sociais, como fazer animação para as redes sociais. Para o ilustrador cubano Aras, o concurso permite sobretudo obter uma visão global do mundo humorístico. Nas obras que eu estou vendo agora cá, há muita qualidade, são categorias diferentes, e é uma visão bem amplia do mundo e da maneira que tem as diferentes partes do mundo entender o humor. É interessante, eu acho que é muito bom.